salve rapaziada vamos fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês como é que eu opero um hook da rodomac o ghr 14000 aqui eu tô dentro da gabine que a gente vai acionar a tomada de força eu geralmente geralmente uso de engatar uma marcha aqui meu a minha tomada de força aqui embaixo pra não arranhar faço isso eu venho e desengato daí tem aqui no painel ele tá com a luzinha verde acionada que é a luz desse botãozinho aqui e daí você aperta a setinha pra cima e vai acelerar aí aqui você regula o giro de acordo com o que você quer eu vou trabalhar em 1300 então vou baixar ele aperte segura ficou meio baixo aperte segura pronto vamos lá no ver se você consegue fazer o carnaço pipa Um pouquinho afogado mesmo Devia ser um pistão essa bosta aí, né? Aí galera, olha o sofrimento, parceiro Esse daqui é a alavanca de giro do Nuke Não mexe nela, vai começar a partir daqui Essa pata esquerda, lá do motorista Vai puxar ela Vai baixar A pele, até nivelar o Nuke Do lado de lá não precisa abrir Aí é a segunda alavanca A segunda alavanca vai levantar a sapato do lado do passageiro Aí, pra vir nessa de cima pra baixo, a segunda alavanca Vai abrir o Nuke lá A primeira alavanca A primeira alavanca A altura que você quer Aí vem aqui embaixo no giro Ó, tá girando Espero soltar o gancho lá Aí no caso aqui eu quero trazer o Nuke um pouquinho mais pra cá Então eu vou levantar essa daqui E empurrar essa aqui junto Ou seja, eu vou fechar um pistão E abrir o outro Para que o gancho consiga vir um pouquinho mais pra frente dele Hoje a gente tá pegando um monte de espora Vai devagarinho, vai na manhã aqui na frente Ó, deu isso Levantou Agora vem na lança Aqui ó, terceira alavanca Primeira lança A quarta alavanca Segunda e terceira lança Vai abrir as duas junto Primeiro abrir uma Lá você tem que saber a outra E aqui você vem aqui embaixo Pra dar o giro Se é pra me deixar onde eu quero lá Aí a quinta vem aqui Corra pra frente e vai baixar E é isso aí galerinha Agora vamos tentar simplificar Voltando de baixo pra cima Giro do Nuke Sapata lá do motorista Sapata lá do passageiro Segunda e terceira lança Primeira lança Primeiro pistão Segundo pistão Esse primeiro pistão É esse pistãozão maior aqui Valeu rapaziada Booty boom